e aí galerinha tudo bem com vocês hoje estamos trazendo aí uma atualização para o asamérica s1009 atualização esta que é de 2023 no mês de outubro beleza então é uma nova atualização atualize seu receptor vamos demonstrar aqui eu já fiz aqui o reset de fábrica agora vamos só configurar beleza é você vai vir aqui você vê que não tem nenhum canal você vai vir em menu você vai vir em instalação depois de instalação você vai vir aqui perdão vamos voltar você vai vir primeiramente em usb control ou seja você vai entrar aí no armazenamento do seu pendrive você vai entrar vai dar um ok vai vir em gerenciador usb entrou em gerenciador usb você vai procurar lá o arquivo que você baixou que eu vou deixar disponível aí na descrição ou nos comentários no comentário aqui tá fixado você vai baixar essa versão aqui s1009 v2.80 se você notar aqui essa versão ela é e nela ela foi modificada agora em 2024 né dia 6 de fevereiro é porém ela é uma atualização de de outubro de 2023 beleza aí você vai apertar aqui no meio e aí você quer atualizar o seu software ou banco de dados sim e lembrando pessoal aqui para você fazer esse procedimento aí para atualizar né fazer se essa atualização você precisa dar um reset de fábrica no seu receptor certo depois que você faz o reset de fábrica você vai entrar em mim novamente do jeito que eu entrei e vai colocar lá em gerenciador né usb control você vai colocar em gerenciador usb que é o seu pendrive e vai procurar esse arquivo aí né esse arquivo que o nome é s1009 v2.80 é a atualização do receptor asamérica s1009 hd e vamos só espera terminar aí e lembrando que tem pessoas que utilizam duas antenas né para funcionar no modo sks ou também pode optar por usar por usar também é via internet né eu tô eu assisto normalmente via internet e apenas uma antena aqui em casa não tem duas antenas eu utilizo apenas uma então eu uso no modo um modo de ks que é o modo de internet beleza aí vamos terminar aqui ó terminou e foi atualizado a gente vai ter que aguardar um tempinho aí né até o receptor ligar novamente lembrando pessoal que eu vou até demonstrar aqui para vocês né já que eu não mostrei a parte de dar um modo reset de fábrica mas eu vou falar aqui explicar aqui quais são os procedimentos beleza deixa eu logo dar essa ligada aí nele pessoal aí não esqueça de dar o like se inscrever no canal no canal para fortalecer aí e pronto e voltou né já tá atualizado mas como eu falei logo atrás né anteriormente que eu vou demonstrar aqui que eu vou demonstrar aqui como se faz o reset de fábrica vocês fazem assim pessoal eu não vou fazer aqui porque eu já fiz né já tô atualizado mas você faz assim é o seguinte você vem e olha lá qual é a versão do seu asamérica né vem sobre o tb stb então lá já tá atualizado meu ó aqui ó a versão software v2.80 tá atualizado ó outubro 11 de outubro de 2023 foi a data do software certo pronto você olhou aqui o seu provavelmente se não estiver atualizado com essa versão ele vai estar digamos que v.2.75 certo quando você fazer atualização ele vai vir para v2.80 então você olhou lá tá em 75 você vai fazer aqui ó vai voltar vai vir fábrica apertou em ok aí vai pedir a senha você coloca lá zero 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 quatro zero e vai vir em tudo aí tem não e sim você aperta em sim você realmente deseja continuar né ou seja vai apagar todos os dados e configurações aí você aperta em sim aperta em ok eu não vou fazer isso porque eu já fiz beleza então para atualizar é aquilo que eu falei lá terminou essa parte volta o receptor ligar aí você vai entrar em menu né entrou em menu você vai lá no USB control gerenciador USB procurou lá a versão você baixou no seu pendrive pronto corre para o abraço né que ele vai atualizar aí depois de atualizado você vai vir aqui ó né voltou para essa imagem aí como vocês viram depois que o receptor ligou aí você vai vir instalação ok configurações de antenas ok aí você procura aqui Starone BR70W aí apertou ok pronto você viu que estou por lá qualidade 99 força também 99 você vem aqui ó aperta para o lado né onde iniciar a pesquisa você aperta satélite transponder multisat você vem em busca cega aperta em ok certo aí coloca aqui para o lado não ou sim apertar em sim né para fazer uma pesquisa maior aí só aguarda e corre para o abraço vou dar uma pausada aqui bem rápido bem pessoal aqui né a gente está terminando as buscas dos canais e logo após aí terminar essa busca a gente mostra como como faz para assistir né tá assistindo aí todos os canais beleza pronto terminou essa parte é o que a gente vai fazer aqui ó primeiro para deixar bem organizado né eu sempre faço isso eu venho aqui né eu volto venho em canais de tv e ordeno os canais aqui em ordem alfabética venho em ordenar canais e coloco aqui em abc no modo alfabeto aperto sim ok pronto vai ficar uma lista bem organizada aí eu vou ver aqui se minha internet está habilitada eu venho em configurações network né que a configurações na internet eu venho aqui na terceira opção configurações sem fio buscar e do wi-fi e aqui a minha rede já está conectada né sempre sendo conectada aí eu volto eu volto pronto pronto vamos ver se os canais estão pegando aqui é um canal do assinante é canal do assinante pra ver se os canais estão pegando eu venho em ok né você vê aí que tá amarelo os canais já vão pegando eu aperto aqui pra deixar mais organizado eu vou apertar com a lista aberta aqui em ok no controle aperto ok eu tenho duas opções deixar assim ou deixar né os bastidores da fila agônica de Paris fila agonia segunda dia 12 ou posso escolher aqui do tipo eu posso deixar aqui também dessa forma eu posso ir aqui em estilo né pra escolher o estilo de grade de canal que eu quero escolher eu aperto aqui em EPEG né o EPG no controle posso deixar assim também certo eu gosto dessa opção procuro o canal aqui eu escolhi um canal aqui pra ver se tá pegando mesmo vocês podem ver aí né os canais estão pegando né todos estão amarelo eu... eu não lembro de ter um irmão você ouviu a moça assistir ela não se lembra de você mas para ser justo ela chocou odiar a moça você apareceu lá de uma hora e foi enriqueada inesperadamente eu corri pra ela buscar ajuda mas quando retornei você tinha subido o canal de jogo que eu gosto na SPN SPN HD a qualquer momento se pisar no calo dele ele pode falar é mas também né então é isso aí gente valeu é isso aí e até a próxima a qualquer momento e aí e aí